Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Zandarias, mais uma vez vamos falar aqui do 11º episódio da 10ª temporada de Walking Dead Que eu acho que, não sei se eles vão dar continuidade nessa não tão enrolação como eles faziam nos outros episódios, né, nas outras temporadas Vamos ver se eles vão dar mais continuidade em mais ação e não enrolação Tudo começa quando a Alpha, né, começa a se reunir e vai lá e conversa com o Niga lá E o Niga diz que queria ao lado deles, né, que queria, na verdade, em vez de matar todo mundo que tava lá Queria que ela tentasse, tipo, recrutar eles pra causa dela, né, e dar essa ideia pra ela Ela meio que considera isso e o Beta começa, com o pessoal, já com a Alpha, tudo começa a deslocar a grande horda pra cima de Hilltop Hilltop? Hilltop, Alexandre E Hilltop, e agora me perdi Eu acho que é Hilltop, se não me engano, agora me perdi no local Enquanto isso, o Eugene tá se apaixonando por uma mulher que ele nem conhece Que é a Taurá Stephanie, que eles só conversam com ela Que eu acho que ela tá enganando ele de alguma forma pra poder descobrir informações, talvez roubar o suprimento deles, né Mas por enquanto não nada provado, né Mas eu acho que ela tá enganando sim E o Eugene é meio babacão, talvez ele seja enganado e no final ele se dê mal Né, eu sempre esperei que ele morresse logo porque eu não gosto muito daquele personagem do Eugene, mas tudo bem Por enquanto, agora que ele tá melhorando um pouquinho mais, mas continua ainda meio babacão Tá, daí tá a Rosita lá tenta meio que falar pra eles, dizer que ele tá gostando dela e tal, mas eles nem se conhecem E tal, beleza, enquanto isso acontecia, eles estavam tudo se preparando, né, o pessoal ali É Hilltop, Alexandre, agora eu fiquei em dúvida Eu acho que é Hilltop, Rio e Alexandre é no outro lado lá Mas meio que se juntam lá e tá aí, a Alpha ia chegar e atacar pra todo mundo É Hilltop, que é Alexandria, tá, e manda, o caso tá atrás que foi pra mandar ajuda, eles pedem pra mandar ajuda Tem hora que eles esquecem as coisas, né, tem muita coisa acontecendo lá E tá, beleza, eles tá em Hilltop lá, tranquilão, né Daí eles começam a descobrir, a Lídia fala que a mãe dela vai mandar a horda de zumbi pra cima deles Né, eles começam a se preparar Eles começam a se preparar pra essa horda de zumbi E botam uns coisas, botam uns negócios pra dar choque Pra cortar o bicho zumbi, dar uns choques lá e matar eles Tentar parar cada vez mais, né Os sussurradores também fazem uns negócios lá que eles botam Não se parece uma cabeça, um rim, sei lá Que coisa, aquele negócio que eles botam na árvore pra pegar a seiva dela Pra eles usarem como se fosse um combustível pra eles colocarem fogo e queimarem as pessoas que estão no outro lado Né, e jogam neles lá Tá, daí começa a horda vir, o Beto tá se liderando e tal Eles conseguem levar a horda até próximo lá E a horda vai continuando indo, né É uma horda gigantesca Daí tá, o pessoal lá se prepara Fica na porta de Hilltop com uns escudos, uma formação Né, tudo uma ideia lá pra tentar conter o zumbi Um monte de estaca e coisa e madeira e coisa no chão E vai ser uma porrada de coisa pra tentar segurar o zumbi Daí, enquanto eles tão matando aquele monte de zumbi que tá vindo Que eles pararam, tipo, uns espetos, umas coisas que eles tão segurando eles ali Né, o pessoal começa a matar e os randos começam a jogar aquele líquido lá Neles enquanto eles tão matando Daí eles ficam jogando também flecha de fogo pra poder Como é a inflamável, aquele líquido lá Se pegaram o cara, ele acaba pegando fogo e ia matar ele lá Né, então eles fazem essa estratégia aí Do zumbi, daí começam a avançar Daí começam a não conseguir conter mais Por causa que o medo desse negócio de pegar fogo Daí eles começam a recuar, recuar pra criar Pra voltar pra dentro do Hilltop Daí o zaqueiro lá do sussurrador Ele joga um fogo lá na base, lá no Hilltop, né E começa a pegar fogo atrás deles Do lado deles Nos zumbis também na frente E aquela horda de zumbis partindo pra cima dele Lá tá o Daryl Né, tá o Ezequiel Tá uma porrada de gente, né Só tá as crianças Coisa tá lá dentro escondida Defendendo lá, ficaram lá dentro Pra tentar fugir dessa horda Né Então Fica aí Acaba nessa parte do episódio, né Acaba nessa parte dessa Dessa fuga Que é praticamente impossível Não sei o que eles vão fazer Né, que eles ficaram presos entre o fogo E o zumbi E o zumbi vindo pra cima dele Numa horda gigantesca E aí vão ver o que eles vão fazer Eu teria feito uma melhor nessa defesa, né Teria planejado uma coisa de fogo ali Pra jogar naquele lugar Sei lá Alguma forma de bomba Alguma coisa assim Que pudesse derrubar vários zumbis Matar vários zumbis Alguma coisa assim, né Uma armadilha Alguma coisa que possa explodir ali E matar o zumbi Mas E não sei porque eles estavam lá fora também Né Porque eles têm que defender Eles têm que defender lá de dentro Lá de fora Eu sei que eles Os suadores podiam tentar entrar Podiam tentar derrubar a porta e tal Né Mas tipo Não tem muito a ideia De eles ficar Ali da parte de fora Exposto Pra poder matar o zumbi E pra depois entrar Tipo Não tem muita ideia nessa aí Pra mim Meio falha essa aí Mas Não é minha Minha ideia Não é minha série Então Não é eu que escrevo a série Então A minha ideia Eu acho que seria um pouco melhor Né Jogar um fogo nele Fazer um rastro de fogo Buraco Pro zumbi cair Né Podia fazer várias coisas Que eles podiam fazer Pra tá Deixando o zumbi mais lerdo Né Mas escolher aquela ali Mas ok Então o episódio Foi bem movimentado Teve várias reviravoltas Ezequiel Querendo a ajuda do Daryl Daryl Tipo eles trocaram Tipo assim Vocês devem cuidar Se eu morrer Se o Daryl morrer Ezequiel cuida das crianças Ezequiel morreu O Daryl cuida das crianças Com certeza Ezequiel vai morrer Né O Daryl não Eu acho que se o Daryl morre Acaba a série Né Acho que é ele que meio que Carrega a série Com o nome do Daryl Do Norman Reedus Né Então Vamos ver aí O próximo episódio Que eles não vão Tomar Que eles não enrolem Esse próximo episódio Pra até chegar No oitavo episódio Né Pra dar um desfecho Pra situação Porque eles são Eles são Ninjas de fazer isso Né Joga uma situação Daí para Aquela situação Começa a mostrar Um personagem História de um personagem O passado De não sei de quem Uma coisa aconteceu Não sei o que E começa a mostrar Mostrar em 4, 5 episódios Pra no último Oitavo episódio No meio da temporada Eles liberar esse episódio E dar o fim Ou dar um desfecho Pro que tá acontecendo Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que eles vão enrolar Eu acho que eles vão enrolar E só vai morrer A Alfa Só vai morrer lá no Décimo sexto episódio É décimo sexto É décimo sexto episódio Da décima temporada E escrevam aí Quem vai matar ela Vai ser o Nigel O Nigel vai matar E vai ser o novo salvador Porque o Rick Não vai voltar mais O ator do Nigel Tenho certeza que não vai voltar mais Então o Nigel vai ser o novo salvador E vai manter Vai ser Ele ficou bonzinho agora Então não esqueça de se inscrever E deixa o like E até mais